Vamos pôr a mesa. A professora Nevinha. Vanda Erlice. Paizinha. Francisca Soares. Nosso professor e diretor Marcos. Professor Ivan Hildes. Laura Helene. Marli. Professor Reginaldo. Professor Marconi. Professor Eulina. A professora Luzilete. Maria da Solidade. E a professora Eulina. Não, Eulina não, desculpe. Karine. E o professor Francisco. Agora nós vamos ouvir um hino de Natal dos alunos da oitava série do Colégio Ter Flora. É isso? É isso? Tem pessoas presas? Por favor. Coral. Coral. Bela, felizes a cantar Ao soar o sino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse é o nosso lar Abençoe Deus menino